e hoje vamos preparar um bolo de banana gente aqui tá 240 gramas de açúcar eu já caramelizo ele diretamente na forma ele tem bananas as bananas depende do tamanho da sua forma porque eu vou usar a banana só para forrar o fundo da forma e a lateral depende muito da quantidade pode porque as vezes as bananas são pequenas as vezes são grandes então é a quantidade de forrar sua forma aqui temos duas xícaras de 250 ml de açúcar para o bolo três ovos uma colher de fermento uma colher de sopa são três xícaras de farinha de trigo aqui já tem duas e aqui tem mais uma vou peneirar elas vamos usar quatro colheres de sopa de margarina e raspa de um limão e o leite são uma xícara e mais que a metade de outra xícara da receita vamos peneirar aqui a farinha pronto a farinha já está peneirada agora a gente vai colocar os ovos e a margarina junto com o açúcar para bater e juntamente as raspas de limão já ralei casca né aqui agora eu vou colocar 4 colheres de sopa de margarina colocar os ovos e colocar a raspa de limão agora vou levar para bater a gente vou bater até que a massa esteja uma massa bem homogênea agora eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos vou colocar metade né depois a gente que tiver bem misturada a gente coloca a outra metade e por último a gente põe o fermento uma velocidade menor para não espalhar a farinha de trigo aí a gente vai misturando aqui já está a última parte da farinha de trigo aqui tem uma xícara e meio mais um meio de leite e agora eu vou acrescentando o leite aos poucos porque a massa já está pesada e aí a gente vai te levar em menor velocidade para não espirrar você vai se matar para fora e conforme vai bater você vai aumentando a velocidade e aí e aí e aí o Já coloquei fogo e o açúcar tá aqui diretamente na forma. Vou colocar uma colherzinha pequena, só um pinguinho de água, pra poder começar a caramelizar mais rápido. Aí eu vou só esperar o açúcar dissolver, espalho ele na forma no fundo e um pouquinho nas laterais. E pronto, aí é só forrar com a banana. Olha aí, ó, começou a caramelizar, ele precisa ficar todo assim, ó, todo líquido. E assim que o açúcar estiver todo líquido, aí vai espalhar nas laterais da forma e pronto. Aí é só forrar com as bananas. Banana ou abacaxi, a fruta que você achar mais saborosa, mais gostosa. Olha só como ficou. E é bem mais rápido assim do que colocar água, esperar aquela água secar. Aqui é bem mais rápido. Já está caramelizada, agora eu vou colocar as bananas aqui. E a gente vai forrar as bananas. Olha como ficou. Toda forradinha, esperando a massa. Eu só vou colocar o fermento e trazer pra colocar aqui. Eu deixei um pouquinho de leite pra colocar aqui. Pra poder colocar junto com o fermento. Agora vamos bater só um pouquinho pra misturar o fermento na massa. Agora a gente vai colocar a massa sobre as bananas pra levar ao forno. O forno já está pré-aquecido. Agora vamos colocar lá. Já assou. Esses furinhos aí que eu furei com o garfo. Pra ver se por dentro estava assadinho. O garfo saiu limpo. Agora eu vou desenformar. Olha como ficou lindo. Esperar esfriar pra poder a gente experimentar, né? Tá muito quente. Gente, inscreva em nosso canal. Vai estar nos ajudando. Deixe algumas dicas. Nós agradecemos. Deixe seu like. Tirei um pedacinho. Tá bem fofinho. Olha.